Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, o seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo ao Astralato de PS2, e vamos lá dar continuidade da nossa série cara, tem um pouco que a gente não volta aqui né véi, eis, finalmente a internet voltou galera, finalmente a internet voltou mano, quem tava com saudade, ah eu tava com saudade né véi, eu sei que ninguém sentiu saudade, mas eu senti mano, eu senti só de vocês mano, haha. Mano, finalmente estamos aí de volta cara ó, Rumo ao Astralato aí, como todo mundo pediu, todo mundo pediu FIFA, Rumo ao Astralato cara, eu fiquei um tempo aí sem postar vídeo pra quem não sabe né, porque eu fiquei sem internet, beleza galera, então eu contratei outro serviço agora, vou ver se vai dar de boa né, o cara falou que é fibra ótica e falou que não cai nunca, então vamos ver. Porque eu já tava um mês sem internet cara, um mês e, um mês e quatorze dias, é, por aí, um mês e treze dias, um mês e treze dias galera, olha isso cara, olha isso mano, desde o dia três de janeiro cara, ó, dia dezesseis. É muita coisa né véi, mano, muito obrigado quem apoiou aí mano, quem tá aí no canal até agora, quem não se desinscreveu né, é, muito obrigado quem se inscreveu também, quem chegou até agora, e ficou aí esse tempo todo esperando um vídeo novo né cara, é, peço perdão mesmo, eu espero que isso nunca mais aconteça cara. E, vamos lá cara, é, perdão mesmo, muito obrigado aí quem deu força lá no Facebook, lá pelo canal do The Game, cara, The Game deu uma força imensa véi, ele, fez um vídeo né, falando porque eu tava, se postar vídeo né cara, então, agradecimento aí pro melhor parça mano, The Game, muito obrigado mesmo cara, salve pro Josiel, salve pro Dudu, o Dele, que tava lá no Facebook também, o Aleph, pô mano, muito obrigado a vocês tudo mesmo que estavam lá. Salve especial pra vocês aí, que me acompanham lá no Facebook, galera, pra quem não me acompanha no Facebook, tá na descrição, pelo menos se não quiser me adicionar, entra lá no grupo cara, do Facebook, que vocês ficam sabendo de tudo, não perdem nada mano, beleza? Vamos lá então cara, hoje, é, vídeo normal tá, vídeo normal a partir de agora galera, a partir de hoje, sexta-feira tá, vou tá, eu tô gravando na quinta, mas vou postar esse vídeo aqui na sexta, é, e vai direto, vai direto, é, só domingo que não, eu vou postar hoje, amanhã, mas domingo eu não vou postar, porque vocês sabem que domingo é dia de descanso né, então, é, bom, talvez, talvez, se tiver uma outra exigência de gravar GTA, eu vou postar, no domingo, se não posto na segunda, beleza? Então é isso aí, é, hoje tem Elt, Celta de Vigo, Levante, Granada e Levante de novo, beleza? Vamos fazer esses cinco jogos e vamos jogar a primeira mão e a segunda mão, ou no caso, jogo de ida, jogo de volta, contra o Levante, beleza? E o áudio galera, vocês gostaram do áudio cara? É melhor que o outro ou o outro é melhor? Vocês deixem nos comentários pra eu saber, nem vi minha setinha velho, opa, vermelha, sou capitão de novo mano, beleza então, é, fala aí como é que tá, o que vocês acham desse áudio aqui, se tá melhor ou se tá pior? É, esse aqui é do meu celular, o áudio do meu celular, tá? Então, eu espero que esteja, bem, espero que esteja bom. Ó o puyado tá ali no, no Elt, é, sinceramente eu gostei um pouco do, da qualidade do áudio, é, mais lisa né, dá um eco, mas é, mais lisa, mas vocês que decidem, beleza? Se não, eu volto pra antiga mesmo, fica ruim, e quando eu começar a trabalhar sérião mesmo, eu compro um microfone, beleza? Então, vamos lá galera, partiu aí, ô, saudade do monstrelato cara, não joguei nenhuma partida em off galera, eu até gravei um vídeo, mas eu apaguei depois, e não salvei o meu memory card, porque tava horrível mano, horrível, o vídeo, então, ó, eis aqui o monstrelato, ó, hum, quase, quase, Envia escalação, não vi nada, mas tô com vontade de jogar mano, vamo lá galera, não, Huami, esse cara esse dia fez um golaço no Barcelona, velho, tá jogando no, 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 Real Sociedad né, não, velho, toquei errado cara, como assim velho, oxi, Boa, aqui mesmo, tá lá, atravendo, golaço mano, haha, boa velho, 1x0 já, falava pra você que eu consegui concluir só um passe só aqui agora, velho, e tá lá, 1x0, ó, a cagada que eu passei do cara aqui, hein, Bateu na pena dele e voltou pra mim, estilo Messi tá lá, Outro? Um cara travou na hora, mané, louco, Passei do Puyol, tá lá, nossa velho, que pancada hein, que pancada velho, e tá lá, 2x0 mano, deixei o Puyol no vácuo, só lancei lá na rede, esse Puyol com certeza é novo né, não tá, não é, Ele já tá, ele já tá aposentado já, tá aí, 2x0, ó, deixei no vácuo, camisa 12 ainda, tá aí, Nossa, daí mesmo cara, foi Ruami de novo, isso aí é louco hein, nossa velho, boa Courtois, cara, cabeça não contrapega, eu não consigo pegar ainda mano, Boa, ótimo passe, se quiser tem eu aqui na área, de cabeça não, ninguém chegou e é falta, Olha eles, boa, pra fora mano, que susto hein, e tá aí, 2x0, ficou o jogo ao Gerard, Gerard, Ó, time 10 tá bom hein, Ruami, Puyol, Gerard, é, Susda, a Bulgária né, grande time, beleza galera, Ahn, isso aí ó, ficou, 3x0 o jogo contra o Elt, agora vamos já contra o Celta né, e a fase de apuramento para a Copa do Mundo acabou, Ahn, no caso a eliminatória né, pra quem não sabe, e vamos ver quem foi, teve repescagem lá né, ó, foi Colômbia e Equador, Nossa, Colômbia meteu 7x2 mano, no agregado, em cima do Equador, ahn, 3x0 em casa e 4x2 fora, Não, 3x0 fora de casa e 4x2 em casa, beleza, continuamos né, 3 pontos acima do Barcelona, somos líderes né, Ahn, e 10 pontos acima do Real Madrid cara, é, quando que vai ser o jogo contra o Real Madrid, já foi né, termina a décima nona rodada, Mas vai ser só no próximo vídeo então cara, depois do jogo contra o Levante, vai ter o Real Madrid na 23ª rodada da Liga Espanhola, Boa, e Barcelona só na 28ª, beleza então, vamos lá, jogo contra eles, o Celta quer dizer, o Celta que vem parando geral né velho, Início da temporada parou o Barcelona na vida real, e parou o Real Madrid agora na Copa do Rei cara, que trabalho vem jogando, Que trabalho vem fazendo o Celta né, eu nem vi minha seta antes né, de novo e, mas agora tá verde, e eu perdi a braçadeira cara, pro Van, Oi Rainha, Van, Oi Rainha, mas tá GG, vamos lá, beleza, a gente vai mudar o bagulho aqui, não, eles são azul claro né velho, então, assim vai, então vamos lá, Viu contra o Celta aí, só vamos, um passe, será, chega, ah, errou velho, Cervantes cara, belo passe meu hein, ó, caraca, errou feio, tá bom velho, boa Coque, ah, bem mole velho, pro Diagonal, Depois que eu tinha subido, vai agora acerta nego, vai, boa Adrian, tá mano, 1x0 em cima do Celta velho, eu dei assistência pro Cervantes, Cervantes errou, e sobrou pro Adriano né velho, se errasse, é sacanagem, Olha só, Cervantes errou de novo mano, minha assistência Cervantes, olha, o goleiro espalmou, e tá lá, sem chance pro goleiro, 1x0 em cima do Celta, Tá aqui mesmo, nossa mãe velho, que golaço mano, que golaço, não tinha chance pro goleiro, posição perfeita pra mim aqui ó, pé esquerdo, GG pro goleiro mano, ó, tá lá, 2x0 em cima do Celta, Agora vai velho, ah mano, se passa hein, que isso, que Rafinha velho, caraca hein, ah, é verdade, ele jogava no Celta mano, nossa, que golaço hein velho, que golaço, Se acertou ficou, tudo encabulado né velho, não tinha como, olha só, o cara pegou ali, na dividida ganhou, sobrou pro Rafinha, não tinha jeito né, posição perfeita e tá lá, 2x1, Boa, saca daqui vai, nossa, isolei, pegou um pouquinho na trave né, nem isolei, pela verdade, ó, triscou na trave cara, ia ser um golaço se essa bola descesse, tá ligado, Aqui mesmo velho, não vai dar, o cara tá na frente mano, o cara ficou na frente na hora, certeza que não ia dar, olha isso, goleiro dando mole, isso, vai, uuuh, só Adriano pega hein, caraca, que jogo hein, Uuuh, terminou galera, ficou assim mesmo, 2x1, Adriano é 38, ou 45, Rafinha é 55, e grande jogo, foi um bom jogo até, O Atlético, Madrid e o Celta se enfrentaram né, de verdade cara, esses dias aí, foi 3x12, ouviu o jogo, foi um golaço do Fernando Torres e, Uma super virada do Atlético né, gostei do jogo, tá aí, vencemos de novo, como na vida real, isso aí ó, É o T ganho de 3x2 do Málaga, fora de casa, o Valencia ganha de 2x1 do Vila Real, fora de casa, e o Valadoli ganha de 4x1 do Getafe, fora de casa, Geral ganhando fora de casa, só nós né, que joga que ganhamos em casa, beleza, nada de evolução né, não sei pra que mostrou isso, Aumentou nada, nem experiência, então vamos lá, começou as rondas de negociações, com certeza vai vir algum time me chamar, Que isso é bem normal, ah, de novo né, Barcelona, Real Sociedade, Sevilha, Real Bet, negar, e vamos começar agora, vai a Copa do Rei, Jogo contra o Levante, se eu não me engano, é isso mesmo, vamos lá, setinha vermelha, perfeito, Barcelona tem mostrado interesse em mim, de novo né, quem sabe um dia volto pra lá, mas agora vamos pensar no Levante, jogar aqui fora de casa, Tentar meter gol o máximo possível fora de casa, porque, buscar resultado fora de casa é a melhor coisa que tem cara, E vamos lá, o Leo tá aí, o Iberamovic não tá jogando, porque, tá com essa tia ruim, cadê o Adrian, deve ter colocado o Adrian né, mas, O Adrian, por mais que ele tenha uma habilidade boa assim né, horrível na verdade, mas, ele é bom sim cara, ele é oportunista né, Então vamos lá, deixa eu ajeitar o microfone né, barra celular, deixa eu ver se tá gravando, ah, tem que confirmar né, então vamos lá, E esse uniforme vai confundir não, barra? Muito bem vindos, eu sou o Pedro Sousa, e ao meu lado do Daniel Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, deixa eu-lhe dar um grande abraço, eu sou o que vocês estão a ver, susto no ver, susto no ver, susto no ver, susto no vermelha. E duas formações diferentes no historial e estatuto, para uma, só a vitória interessa, enquanto para a outra não perder já é um grande feito. Luís, que achas que vamos ter aqui hoje? Tenho algumas dúvidas sobre como as equipas se vão encaixar. Gostam de uma grande batalha tática muito, com uma equipa a tentar impor um ritmo ao outro. Início do jogo, está um grande ambiente, esperemos que o jogo corresponda. Atlético de Madrid é um time muito estranho, cara. Vendo a habilidade dos jogadores, ninguém é bom. Só alguns. Né, no golcada, entre outros jogadores jovens, mas, você vendo assim, não tem nenhum jogador que seja bom, tá ligado? É... Sei lá, o Atlético de Madrid é muito bom, mostrando isso em campo. Eu gosto disso, velho, eu gosto disso. Me lembra um pouco do PSV, Inter, aqui mesmo, o melhoro pegou. É, me lembra um pouco do PSV e Inter. Foi por isso que eu me amarei nesses times aí, velho. E claro, né, porque é da Europa League. Ih, eu vou bater, mano. Eu quero jogar a Europa League mais uma vez. Então, vamos nessa. Boa. Perfeito, nego. Ah, velho, como é que eu dou mole assim? Não, mano. Aqui mesmo, agora vai. Ah, chutei no meio, cara. Posso ter chutei no canto. Molinha agora. Não sei porquê, cara, mas quando eu tô com a setinha vermelha, parece que o jogo fica mais difícil. Já falei isso já, né? Mas é verdade, né? Vai. Faz. Meu Deus, Leo. É só fazer, nego. Bateu colocado ainda que eu vi. Não fez. Nossa, mano, na hora. Daqui mesmo. Boa. Uh. Eu achei que nem eu consegui fazer, hein, cara. O cara ficou na frente. Consegui driblar rápido. E tá lá. 1 a 0. É, Leo, perdeu aquele gol feito, hein, mano. Mas tá bom. Deu só, acho que eu consegui fazer gol agora. E tá lá. 1 a 0. Fora de casa. Quanto levante. Resultado bom. Ufa, velho. Pé esquerdo mesmo, certinho. Lá no ângulo, velho. Se a setinha vermelha, não tinha como errar mesmo, não, né? E tá lá. 1 a 0. Ó, o Gomes. Boa, mano. Vai. Deixei livre, hein. Deixei livre, Leo. Vai faltar fazer isso, cara. É, galera. Nesse time aqui vai ser ruim te dar assistência, hein, cara. Vai ser ruim te dar assistência. E gol boa, Courtois. Que defesa, hein, mano. Uma honra jogar com esse goleiro, velho. Acabou. Na hora que eu dominei ele pra tentar fazer mais um. Mas tá lá, cara. 1 a 0. Levei a bola pra casa, não sei por quê. Se eu não fiz três gols, mas... Tudo bem, né? Tá aí. O bagulho agora é pensar no jogo de volta, cara, e... Né? Pedir aí pra... Não dar ruim. É... Os seguintes jogadores vão se apresentar... Nessa temporada. Juanfran. 36 anos. Boa. 153 partidas. É... Vamos lá, então. Estados de Grand Chaco. Agora... Jogar contra o Granada. O penúltimo jogo do vídeo, né? Logo depois tem... O jogo de volta contra o Levante na Copa do Rio. Estou em primeiro lugar no ranking de gols. Pô, 26 gols já que eu tô, cara. É muita coisa, hein? 26 gols em 19 jogos. Beleza, perdi a braçadeira de novo, cara. Perdi não, mas... De novo não, mas... Eu já tinha perdido e ainda não voltou, né? Não sei por quê, sendo que eu tinha feito um jogo bom, mas... Eu vou entender, cara. O critério da... Pra pegar essa faixa é muito doido. Não dá pra entender. Ninguém tem de critério da... Na faixa de capitão, né? Se alguém souber, cara. Me diz aí no comentário, porque eu não sei. Você tem que jogar bem. Eu sei que na próxima temporada eu vou ser capitão. Mas, tipo assim, durante a primeira temporada eu não sei o que fazer, tá ligado? Nem se tá no melhor do time você vai conseguir... Abraçadeira, porque... Isso é... Tá sendo provado aqui agora. Então... Eu não sei realmente o que fazer. Mas na próxima temporada eu tenho certeza que eu vou ser capitão. Absoluto. Se eu for campeão aqui, né? Se eu for melhor jogador a temporada inteira. Isso já é bem provado, né? Toquei. Ah, mano. Nossa, o que é isso? Justi de primeiro assim? Tá doido, né? É, galera. Sem momento nenhum nesse primeiro tempo, né? Mas... O Granada pressionou bastante também, cara. Deve ser por isso. Mas eles não... Eles chutaram quase nenhuma vez pro gol. Ou nenhuma, né? Não sei. E a gente também nenhuma. Aí, ó. Um chute pro gol só. Aquele do... Fora da área agora, né? Que eu não entendi nada, mas... Vamos lá, cara, ó. O bagulho é manter a... A posse de bola no nosso pé, velho. Simbora, velho. Olha ele já. Bem provável que isso ia acontecer, né? Já tá pressionando demais, cara. A posse de bola, né? Ingue. Ingue, sei lá. Aí, gotes, cara. 1x0. Aqui mesmo. Na trave, velho. E tenta de novo. Ahn? Boa. Aqui mesmo, velho. Olha esse car... Carzenir? Carzesis? Sei lá. Carnesis. Sei lá como é o nome do goleiro, mano. Peguei. Ahn, velho. Isso que a Undis deixa a máquina ficar ganhando, que a gente começa a fazer graça. Isso que eu não gosto. Entrou o Ibramito aí. Ibramito, vixi. Pega. Chuta. Uh. Jade. Boa, boa, boa. Caraca, mano. Continua pressionando, time. Continua pressionando que vai dar certo. Vai. Ah, mano. Não acredito, cara. Empate pelo menos, gente. Agora eles vão enrolar. Merda, velho. Merda, 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 merda. Primeira derrota. Vai. Vai, Ibra. Vai, Ibra. Só mais tu, Ibra. O que você vai fazer? Pô, cara. Ele faz tudo certo, mas não sabe finalizar. Ele não sabe finalizar, cara. Ah, não acredito que a gente perdeu. Pô, pô, granada, cara. Ah, primeira derrota do campeonato, velho. Merda, hein. Aí, 1x0 o gol de escara. Tomara que o time não comece a falhar assim na Copa do Rei também, velho. Tomara que a Mafaz não comece a vir também, cara. Se a Mafaz vier, é ferrou. Pra consertar, vai ser um O. Beleza? Mais 5 ofertas aí. Agora o Málaga também. Chamando, né? E vamos lá, cara. Jogo de volta da Copa do Rei. Decisão aí. As oitavas de final. Vamos jogar agora em casa. Jogo contra o Levante. 7 amarelo, né? Vamos nessa, cara. Vamos deixar essa Mafaz pegar a gente não, cara. Pelo amor de Deus. Vamos ganhar isso daí. Já temos um gol de vantagem já. Fora de casa ainda. Então vamos nessa. Virei capitão de novo. Salvamos. Eu sou o Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo, para analisar o jogo, tenho nem mais nem menos que o grande especialista, Luís Freitas Lobo. Olá, Pedro. Que ambiente espetacular. Um grande abraço a todos aqueles que o estão aqui. Luís, que achas que vamos ter aqui hoje? Tenho algumas dúvidas sobre como as equipas se vão encaixar. Gosto de uma grande batalha tática. Com uma equipa a tentar impor o ritmo à outra. Este é realmente um estado imponente. Um ambiente extraordinário. Ninguém fica indiferente. Tem certeza que o levante vai pressionar, cara. Então, praticamente vai ser igual o jogo anterior, né? Então vamos nessa. Estamos preparados já. Criei agora que a gente vai ganhar com facilidade. Mais que o levante pressione, já vou começar atacando também. Então, nada de gente pegar a posse de bola para os caras. Aqui mesmo. Não é para ter chutado assim, né? Mas... Ah, foi uma boa tentativa. Oh, acho que o Cervantes... Cervantes... Sem prisão, né? Não, não é ele, não. O Diego Costa. Cadê o Ibra Mitovich, mano? Cadê? Bota o Mito aí, mano. Ferrou. Ferrou muito. Merda, cara. Não tem como parar os caras, mesmo voltando. É uma fase mesmo. Eu vou decidir essa porcaria, então. Vai. Boa. Não estou batendo mais de canteio. De cabeça, eu me isolei. Pega de primeira. Uh... Isso, boa, Jade. Caraca, quase. Cadê isso? Que... Ah, mano. Ele fala na hora que passa. Mas está impedido. Boa, tá bom. Contra-ataque, velho. Contra-ataque é sempre poder. Está aqui mesmo na trave. Não acredito. Ai, pai do céu, me ajuda. Ah, goleiro que não veio para cima, velho. Goleiro mal fafarrão também, olha só. Ele veio e enganou. Aí já era, me ferrou. Aqui mesmo. Boa, velho. Eu vou ser decisivo, falei, mano. Olha lá. É isso que o melhor do mundo faz, mano. E está aí. Um a um, dois a um no agregado. Uma. A nossa casa não, velho. Boa. Olha só. Se eu não bater esse colocado, certeza que vai bater no cara, a bola. Grande gol. Mas agora tem aquela coisa também, né? Se a gente tomar um gol, velho. Vai dar ruim. Então é melhor a gente fazer já outro aqui. Porque mesmo se a gente tomar, já está classificado. E vai ser difícil de fazer dois. Olha só. A gente está marcando bem também, velho. Não é falta. Não é falta. Ah, juiz. Caraca, mano. Tira daí, Felipe Luiz. Boa. Nem era ele, mas... Agora entrou na área. Tira. Isso, velho. Pressão do levante, hein, galera. Gente, caraca. Não deixa não, mano. Pelo amor de Deus. Não deixa, cara. Não deixa, gente. Pô. Está viajando demais. Caraca, olha aí a merda que deu, velho. Entra na área. Boa. Oh. Aqui tem o melhor do mundo, rapaz. Respeita. Respeita, levante. Oh. Caramba. Uff. Chupa essa no canto aí, ó. Capitão contra capitão aí, ó. Dividido. Vamos lá. 2x2. 3x2 na gregada. Ah, velho. Faz pressão. Faz pressão. Pega a bola desse cara aí. Pelo amor de Deus, mano. Mas que jogo, hein. Que jogo, velho. Que jogo, meu. Que jogo, meus amigos. Que jogo. Ah, Juiz. Não fiz nada, cara. Vamos, Juiz. Vamos, Juiz. Acaba logo isso aí, velho. Até sair. Cansado já, né. Já comecei a partida com a barrinha não completa. Cara, agora vamos torcer pra isso aí dar certo. Pelo amor de Deus. Vou até avançar o tempo aqui, velho. Sei lá, velho. Quando avança o tempo, dá mais certo. Já acabou já a partida. Acabou. Boa, mano. Uh. E é isso, hein. Meu namorado, meu segundo gol foi muito... Muito doido, cara. Eu peguei a bola, já rolando no meio de campo e... Joguei lá pra frente, cara. Meu Deus do céu. 3x2 na gregada. Tá aí. Melhor jogador. 8x5. 3 gols no campeonato. 2 gols hoje. É isso, mano. Respeita, mano. Aqui tem o melhor do mundo. Beleza. Não é uma transferência de jogadores. E bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, cara. Não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito, mano. Isso é bastante importante, cara. Quem curtiu esse último jogo aí, mano. Já deixa o like, então. É... E quem tá vendo esse vídeo aqui até agora, deixa aí nos comentários. É... Hashtag... Respeita Levante. Só isso. Hashtag... Respeita Levante, mano. Quem tá vendo esse vídeo até agora, bota aí nos comentários. Beleza? Então é isso, galera. Quarta de final da Copa do Rei, cara. Tem Real Madrid. É... O bicho me vai pegar, mano. O bicho me vai pegar. O problema é que tá essa chave aqui, que eu acho que... A gente vai pegar o Barça, cara. Eu acho que a gente vai pegar o Barça. Se a gente ganhar. Eu falei, ó. A gente vai pegar o Barça, cara. Eu falei. Sortear que é bom ou nada, né? Mas... Fazer o quê? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Como já disse, não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito, mano. O próximo vídeo tem quase de final. Na Copa do Rei contra o Real Madrid, cara. Então... Não percam, beleza? Não sei quando vai ser o próximo vídeo. Talvez amanhã. Não sei. Mas é isso. Valeu. Falou. E... Até a próxima, mano. Agora o vídeo vai voltar ao normal, hein. Não se esqueça de comentar. O que vocês acharam do áudio aí, beleza? É nóis. Fui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri